Fala rapaziada, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal De continuidade aqui na nossa porta de talude aí, várias bancadas aí Hoje eu tô descarregando a rampa Tô descarregando aí, carregando direto meus caminhos Segundo talude aí, primeiro talude ali em cima Fiz uma curvinha aqui bem, daquele jeitinho, de equina, bem certinho Essa curvinha já vem lá de cima, né? E vai lá pra trás, ó Uma baita rampa, hein? Não tem muito segredo, né, galera? Olha só o carregamento aí Não tem muito segredo, né? Não tem muito segredo, né? E vai lá pra trás, né? Tô descais de Esse serviço aí é bem grande, eu estou fazendo ele em vários episódios aí para conseguir marcar, mostrar o serviço inteiro. Uma obra bem grande aí. Tem vários episódios aí, né, nessa roupa aí. O material ele gruda bastante na coxa, a meia coxa de barra vazando. O tempo também não está ajudando muito aí, então choveu bastante nos últimos dias. E aí o barro aqui está meio úmido também, muda bastante na coxa da máquina, nas caçambas. Faz parte. E na hora de descarregar aqui eu não costumo ficar limpando muito não, porque eu perco muito tempo. Quando tem pouco caminhão até dá para deixar a rampa um pouco mais limpa ali, né, para a hora que for dar acabamento, não dar tanto material. Mas normalmente sempre tem bastante caminhão aí, daí tiro mais grosso aí, mais ou menos perto e deu. E depois quando eu for fazer o corte, fazer o acabamento, daí eu tenho mais tempo, vai ter caminhão esperando para carregar. Tem gente que gosta de deixar toda pescadinha, tudo bonitinho já, mas não é como eu costumo fazer assim não. Quando dá tempo, beleza, daí vem aqui um pouquinho mais perto, né, daí fica um pouco mais fácil do que foi. Mas nesse caso aqui tem bastante caminhão puxando direto aí, não dá para ficar arreitando muito aí não. E aí não tem risco de furar a rampa, mas aí a gente fica arreitando muito aí acaba furando ela, né. Só desculpa aí galera que eu estou com a voz um pouco rouca aí, meio gripada aí, desculpa aí porque eu estou conseguindo falar muito alto. E aí 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 A galera aí que não é inscrito pro canal, hein? Se inscreve aí, deixa o like, ajuda aí, bem-vinda. Não esqueça de ativar o sininho, faz notificação, sempre que eu postar um conteúdo novo aí, vão receber a notificação. É, a caminhãozada não para. 320 aqui, bota no 12 e o pau pega. Como diz meus amiguinhos, eu vou usar no 12. Eu tô ajudando esse barro por um da concha aí, mas já vou mostrar pra vocês aí o que eu vou fazer com esse barro aí. Deixa eu só dar um tempinho aqui, eu já vou mostrar como é que eu faço pra tirar o barro da concha aí. Aqui dá um tempinho, eu faço isso. Acho que vai dar um tempinho depois desse caminhão aí. Vou dar uma dica aí, porque ele tá iniciando agora aí que não tem muitas manhas aí, né? Como todo mundo sabe, ele fica batendo na concha, não é legal. Tem gente que bate a concha no chão também, não é legal. Bom, dá uma dica aí que tem que você ver. Tchau, tchau, tchau. E galera, esse aqui vai ser baixado todo esse morro aqui, ó. O borde aí, como eu já vim falando nos outros vídeos aí, dá uns 20 metros de altura aí, uma rampa bem alta. Então... Ela é do grau. 45 grau, rampa um pra um, né? Tá feita no gabarito, tá bem certinho. Tem o local pra começar ela lá em cima, que ela está aqui, e tem o lugar pra terminar ela lá embaixo. Então eu não posso sair fora do grau. Não, rampa aí, hein? Nem precisa. Vou mostrar aqui pra vocês agora o que que eu faço quando tem o outro barro pra concha assim, ó. Pra galera, tem uma madeira ou alguma coisa aí, ó. Já deixo meio separadinho aí, sempre nos barreiras aí. Esse aqui eu já tenho já há um bom tempo guardado aí. Bem simples aí. Acredito que a maioria da fontâna 2 já sabe, né? Acredito que a maioria da fontâna 2 já sabe, né? Agora, eu acho... Vou mostrar aqui, ó. Ponto para a frente, ó. Certo? Ponto para a frente, ó. Tem? Não passa? Tem? Está claro. Tem um pouco além de lá? Tem um pouco além de lá? Tem um pouquinho mais, évoztinho. Tem? E aí galera Esse porte aí Dessa rampa vai até lá embaixo daquela rua Porto bem alto Um pouquinho em cima ainda A observação Vai dar isso aí Na segunda bancada aí Se eu não me engano vai dar quatro bancadas Beleza galera Quem gostou do vídeo aí Não esqueça de dar um like Se inscreve no canal aí Beleza Valeu, abraço aí galera